Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história A Coxa de Retalhos, um livro de Conceio Correia e Nier Ribeiro. Mas antes, que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Nos finais de semana, Felipe vai para a casa da vovó. É uma delícia! Vovó sabe fazer bolo de chocolate, brigadeiro, bala de coco, pão de queijo, enfim, sabe fazer tudo o que Felipe gosta. E lá, não tem esse negócio de hora de comer isso, hora de comer aquilo, hora de brincar, hora de dormir. Vovó sabe contar histórias como ninguém. Conta mais uma, vovó, só mais uma. Vovó coloca os óculos bem na ponta do nariz, faz uma cara engraçada e fala bem fininho e fraquinho, imitando a voz da chapeuzinho vermelho. E bem grosso e forte, imitando a voz do lobo mau. Ah, quem é que não gosta de uma vovózinha assim? Um dia, quando Felipe chegou à casa da vovó, encontrou uma porção de pedaços de tecido espalhados pelo chão, perto da máquina de costura onde ela estava trabalhando. O que é isso, vovó? São retalhos, Felipe. Eu fui juntando os pedaços de pano que sobravam das minhas costuras. E agora já dá pra fazer uma coxa de retalhos. Vou começar a emendá-los hoje mesmo. Posso ajudar, vovó? Está bem. Então vá separando os retalhos pra mim. Primeiro eu só quero os de bolinha, depois os de listrinha. Felipe esparramou tudo pelo chão e foi separando-os um a um. Tinha pano de florzinha, de lua e estrela, de bolinha grande e bolinha pequena, listrado, xadrez. Olha esse pano listrado, é daquele pijama que você fez pra mim quando a gente passou aqueles dias no sítio, lembra? É mesmo, Felipe, estou me lembrando. Que férias gostosas, andamos a cavalo, chupamos jabuticaba, as jabuticabeiras estavam carregadinhas. E olha esse pano xadrez, que bonito, vovó. É daquela camisa que eu fiz pra você dar ao seu pai no dia do aniversário dele. Sua mãe fez um jantar gostoso e convidou todo mundo. Ah, eu me lembro, veio o tio Paulo, o tio João, a tia Josefina, veio a Cecília e até o Rex pra brincar com o meu cachorro, Apolo. Parece que um dia desses ele fez xixi na cozinha e no outro ele fez cocô no quintal, né? Seu pai ficou tão bonito, disse a avó, e assoprou as velhinhas todo vaidoso de camisa nova. É mesmo, mas ficou muito bravo com os cachorros. Olha, Felipe, esse retalho aqui, não é daquele vestido que eu fiz para sua mãe a uma festa de casamento? Sabe, quando a sua mãe era pequena, eu fazia uma porção de vestidos pra ela, e gostava também de bordá-los. Uma vez eu fiz um vestido cor-de-rosa, inteirinho bordado com uma branca de neve e os sete anões. Quando o vestido ficou pronto, ela falou assim, Ué, mamãe, está faltando a bruxa. Vovó, esse pano azul marinho está com a cara da avó Maria. É dela mesmo? Vovó Maria mora lá no céu, né? Junto com o vovô Luiz e o meu cachorrinho Apolo. Ué, vovó, você está chorando? O que aconteceu? Não, disse a vovó fungando e limpando o nariz com lenço. Eu não estou chorando, não. Ah, vovó, você não disse que nós somos amigos? Então me conta o que está acontecendo, você está triste? É a saudade, Felipe, é a saudade. Saudade dói, vovó? Às vezes dói, quando é saudade de alguém que já foi embora pra nunca mais voltar. Ah, mas existem outras saudades. De um passeio gostoso, de uma viagem, de uma festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe. Vovó, eu acho que eu ainda não entendo nada de saudade. Eu sei, a gente só entende bem das coisas que já experimentou. Talvez ainda seja muito cedo pra você entender dessas coisas. Felipe, me ajuda aqui. Vamos ver como é que está ficando a nossa coxa de retalhos. Que bonita, vovó. Um dia você vai fazer uma pra mim também? Depois de algum tempo, Felipe nem se lembrava mais da coxa de retalhos. Um dia, ao voltar da escola... Felipe, a vovó mandou uma surpresa pra você. Uma surpresa pra mim? Onde? Está lá em cima da sua cama. Felipe entrou no quarto, todo feliz, correndo. A coxa estava esticada sobre a sua cama. Que linda! Mas não era uma coxa como essas que se vendem nas lojas. Cada retalho tinha uma história. Ali, deitado sobre a coxa, Felipe passou algum tempo lembrando-se de uma porção de histórias. Observou um retalho de brim azul. Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da vovó. Um dia, eu fui subir na jabuticabeira e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o bumbum dolorido e o short rasgado. Uma vergonha! Vovó veio correndo lá de dentro. Me pegou no colo com carinho. E depois, nesse mesmo dia, ela resolveu fazer um short novinho pra mim. E fez um short desse pano aqui, de brim azul. De repente, Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito. E aquilo foi aumentando, aumentando. Felipe foi atrás da sua mãe e disse, Me leva pra casa da vovó! Não demorou nada e os dois já estavam chegando lá na casa da vovó. Tocaram a campainha e ela veio lá de dentro. Parece que eu estava adivinhando que você vinha. Fiz um bolo de chocolate do jeito que você gosta. Vovó, vem aqui pertinho. Agora me dá um abraço bem gostoso. Aconteceu alguma coisa, Felipe? Sabe, vovó, cochichou Felipe bem baixinho ao seu ouvido. Preciso te contar um segredo. Eu acho que eu já entendi. Agora eu já sei o que é saudade. E aí, pessoal? Vocês já sentiram esse sentimento lindo chamado saudade? Que legal! Gostaram dessa história? Um beijo bem grande pra vocês e até a próxima! E aí, gente, que legal! E aí, gente, que legal! E aí, gente, que legal! E aí, gente!